Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero falar pessoal, o significado é espiritual. Essa interpretação não vem exatamente de mim, entendeu? Porém eu quero falar para vocês, essa interpretação com as crenças de pastores, tá? De outras pessoas. Então pessoal, o que é o sonho com a parte íntima da pessoa, com a parte privada? Você é homem ou você é mulher? Vamos dizer que no sonho você sonha que está chupando o órgão do homem ou a mulher está chupando o pênis do homem, como se diz, né? Infelizmente é esse modo pessoal. Você é homem, sonha que está chupando a vagina da mulher ou você é mulher, sonha que está chupando a vagina do pinto do homem, desculpa. Então pessoal, eu vou falar esse significado é espiritual, tá bom? Olha só, se você sonhar que está jogando com sua parte privada ou com a de outra pessoa, você precisa correr para a libertação. Mostra que você já pertence a gente marinho. Se não houver cuidado, você não pode durar muito nessa terra. A Bíblia diz, a alma que peca morrerá. A única graça é renunciar e romper. Se você é mulher e costuma lamber o órgão de um homem, preste atenção a três coisas. Há dores ruins, maldições e bloqueio graves. E um homem que suga a parte privada de uma mulher, cuidado com três coisas. Rebaixamento, demissão e morte prematura. Você pode estar fazendo tratamento, lendo a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Em 1 Coríntia, capítulo 10, versículo 13. Pessoal, esse significado aqui está quando você sonha, entendeu? Não se refere à sua vida real, tá bom? Até mesmo porque o que um casal faz em sua relação já é problema deles, entendeu? O sonho que mostra como negativo é quando você sonha que está fazendo isso, tá bom? Que espiritualmente não seria legal você ter esse tipo de sonho, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, e até mais!